Música Nove palestras vão abordar temas sobre as áreas médica, assistencial, de voluntariado e gestão administrativa. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer é uma associação sem fins lucrativos que presta assistência aos pacientes carentes portadores de câncer. Além de serviços e campanhas de conscientização e prevenção contra a doença. Para desenvolver esse trabalho, conta com parceiros importantes. O TST é um grande parceiro. Desde que eu fundei a Rede Feminina em Brasília, que não existia, eu sempre tive um apoio incondicional dos ministros, das senhoras dos ministros e sempre nos acolheram muitíssimo bem. Posso até afirmar para vocês. Quem acompanha de perto o drama de quem tem câncer, sabe que todo o trabalho da Rede tem um resultado muito importante no período do tratamento. Realizado por 15 mil voluntárias, Renata Luz faz parte do grupo há 10 anos e se emociona ao comentar sobre a experiência. Ser voluntária é doação. Ser voluntária é fazer as coisas com amor. Não pensar em troco e nunca, nunca esperar nada. O que você recebe é bem mais do que você doa. Você recebe um sorriso de uma pessoa, de agradecendo, te chamando de anjo cor-de-rosa. Isso é um presente, né? Na abertura do nono congresso, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, João Oreste Dallazen, destacou as súmulas 440 e 443 do TST, especialmente voltadas para proteger o trabalhador que é vítima de doenças do trabalho. Súmulas essas, mediante as quais passamos a assegurar maior proteção aos trabalhadores e trabalhadoras vitimados por doenças graves. Uma dessas súmulas, súmula número 440, passou a garantir recentemente a manutenção do plano de saúde fornecido pela empresa à empregada ou ao empregado que seja afastado para gozar o auxílio-doença previdenciário ou a aposentadoria por invalidez. Outra súmula, número 443, também recentíssima, considera presumivelmente discriminatória e, portanto, nula e, portanto, inválida a dispensa de empregado ou empregada portador ou portadora de doença grave ou estigmatizante. O ministro Caputo Bastos comentou sobre os benefícios das súmulas. É o Tribunal Superior do Trabalho atuando em benefício da sociedade, das pessoas que possam ser beneficiadas nas suas relações de trabalho. Para a ministra Maria de Assis Kalsim, a participação e apoio do TST por meio dessas parcerias é fundamental. Tem, na verdade, uma importância não só interna para as próprias pessoas que trabalham aqui, que sentem a oportunidade de ajudar numa causa como essa, de grande relevância, como também nos abre as portas para conhecer um pouco o universo daquelas mulheres que sofrem dessa enfermidade.